Já está disponível a camiseta do canal do Alemão, é isso mesmo! Modelinho feminino, baby look, modelo masculino Comprou a camiseta, ganhou um adesivo Agora sim, é rolezinho com a moto dos meus sonhos Rolezinho com a moto dos meus sonhos Cripton E aí, alguém tem um manual disso? Cadê a embreagem aqui? Cadê o bagulho aqui? Ah, japa! Cadê o japa? Cadê o... Eu não sei de pilotar isso Ah, vamos descobrir essa pô Que bagulho estranho, velho Eu consegui fazer ela morrer Onde é que liga essa pô Nossa, era o pedal Ah, japa! Eu não sei ligar essa pô Como é que... Desengado, velho, desengado Ih, como é que desengado essa pô Como é que eu sei que tá... Criado a luzinha aí Ixi, aí fodeu Eu não sei ligar o bagulho, velho Vai no pedal Não, não, tá no N? Não sei Anda um pouquinho pra frente Tá travado? Tá Aí Tem quantas marchas essa pô Eu dei umas 15 batidas Nossa Tudo pra frente Que bagulho estranho da pô Ai, cara Amo o bilete Ai, caralho Eu vou cair Ah, vou biletizar Oh, oh Que bonito, velho Mano, é muito estranho Estranho? É muito... É muito diferente, velho Pô, e na hora que você vai fazer a curva Ela joga de... Ela deitou de uma vez, mano Ela joga de … Ela, ela ia Ela é velha Ela joga de ,, né? Ela joga de, né? Ela joga de grande Ela não era Ela joga de grande Ela joga de beleza